Olá, pra você que acompanha Hoje em Dia, estou de volta, bom dia. Avião monomotor cai próximo à rodovia em Missão Velha, no interior cearense. Já em Fortaleza, polícia militar fecha o cerco e consegue retirar armas de circulação. Os revólveres estavam escondidos às margens de um rio. Saiba qual, é agora, no JC 24 Horas. A gente começa falando de um avião monomotor que caiu próximo a uma rodovia que corta a cidade de Missão Velha, na região do Cariri. Isso foi na manhã do último sábado. A aeronave vinha de João Pessoa, capital da Paraíba, com destino a Juazeiro do Norte. Os dois tripulantes do avião foram socorridos pelas ambulâncias do SAMU e passam bem. De acordo com as informações preliminares colhidas pela reportagem da TV Cidade de Fortaleza, na região do Cariri, o avião teve pane seca, ou seja, estava sem combustível. O corpo de bombeiros informou por meio de nota que foi acionado por volta de uma hora da tarde para atender à ocorrência. As causas do acidente já começaram a ser investigadas. Militares do 18º Batalhão fizeram a apreensão de duas armas de fogo em Fortaleza. Foram uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38. A ocorrência foi na margem do rio Maranguapinho, no bairro Quintino Cunha. Durante a voz de parada, um dos bandidos atirou na composição policial. O grupo armado conseguiu fugir. Segundo a polícia militar, os bandidos pretendiam dar um ataque na comunidade chamada de Baixa dos Milagres. Para mais detalhes dessas duas ocorrências, eu te convido a assistir ao Cidade 90, às 11h50 da manhã. E para mais notícias, acesse o nosso portal, o gcmais.com.br. Um ótimo dia para você e até amanhã no JC 24 Horas. 1ete de abacvert pad. Olha o resto. Vamos lá.